E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos em volta com o Far Cry Primal, né? Vamos dar continuidade aí no vídeo, no jogo na realidade, né? A gente ficou um tempo sem postar vídeo dele e dele e mais outros jogos. Vamos tentar aí capturar essa fera aqui, ó, Explore a Caverna. É o preso de sangue, né? Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Vamos lá, vamos enfrentar esse monstrão aqui. Se a gente conseguir enfrentar ele e vencer, a gente doma ele aí, fica com uma aliada muito forte aí, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos ver onde a gente vai parar. A gente tem que pular aqui? Bora. E aí, opa, mais um. Vai. Isso. Bora pra cá ou pra cá? De qualquer jeito, vamos rober. Não, vou voltar porque parece que não é aqui não. Vamos ver pra cá, isso. Vamos lá, vamos lá. A gente até chegar lá, tem que ter trampa aí. Vamos descer aqui. Beleza, solta. É típico dele, né? Ficar na caverna, né? Agora não sei se ele vai aparecer aqui, né? Vamos lá. Subir. Ficar na caverna, não sei se ele vai aparecer aqui. Caça ao dente de sábio, presa de sangue. O que tem aqui, se é que tem, deixa eu ver. Se tem recompensa pra gente aqui já, a gente já pega. Tem nada que eu já peguei no começo, beleza. Caça de mestre das feras. Ai, 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 ai. Mas a gente tá indo por gelo aqui. Eu sei, mas você vai conseguir. Se não tem que pegar lobo primeiro. Vamos ver, vamos lá, vamos almoçar. Use pistas para rastrear o dente de sábio. Que é pista, irmão. Vaga. Não tem pista aqui, que eu não tô vendo. Vem pra cá, né? Talvez seja por aqui, aí, ó. Desce, vambora. Agora tem que enfrentar. Tá no meu aqui agora, velho. Ah, é. Uma pista aqui. Vem já morre direito. Vamos lá, vamos lá. Será que tem o dão pra gente pegar aí também? Além do bicho aí, cara. Caramba, será que eles são mal? São camagadas. Vamos descer. Só se eu descer, pra ver. De onde que eu desço? Aqui não. Aqui não. Aqui eu vou me estatelar lá no chão. Será que ele pode vir aqui? Deixa eu dar uma olhada melhor nessa pista aqui. Calma aí. Aqui, tá. Ele desceu pra cá. Ah, não. Eu queria que ele desceu aqui. Como, cara? Não, ali. Não precisa que ele pulou ali, né? Um do outro. Bom, vamos lá. Vamos descer, que eu acho que a gente tem que matar esses caras aí. Bora. Enfrentar. Olha que aí. Pronto. Tem um monstrão ali já. Vou agachar aqui. Aí. Chama aí, minha corujinha. Calma aí. Vou marcar esses caras aí. Vamos atapar um cara sozinho, se não quiser. Aqui é um posto avançado, vamos aproveitar. Muito longe, vou ter que descer mais um pouco, deixa eu ver se dá para descer por aqui. Ai, vai cair. Sobe. Será que dá para descer por aqui, cara? O cara pode ser que me veja. O que não é se conseguiu acertar aquele ali? Não. Ah, vou descer, estou vendo. Vai, 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 vai. Ai, agora ele veio, agora ele veio. Abaixa. Já era. Acho que o marajudo vem. Ó. Vem cá, não tem que estar batendo em mim aqui. Ai. Vem. Vem. Ó. Vem, parei, filho. nossa deixa eu correr corre parece um cara não sei de onde acho que da para para dar um trato com os caras onde meu camarada vai pegar não? Mais um, e, vem, pega aquele lá da bomba lá atrás lá, não sei não, aquele lado, fugiu o bicho de guento, Ah, eu tenho que pegar aquele cara lá, vem, está enrolado agora, ó, tem mais, pode vir, tem um cara jogando, ah, aquele lá, né, vamos ver se é ele, Não, vem, 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 ó, mais um, pode ter mais um cara que está jogando de longe, velho, onde você está, mano, deixa eu recuperar aqui minhas, minhas lanças, minhas flechas, porque os caras acabaram com tudo que eu tinha, A gente ainda precisa pegar o preso de sangue ainda, Será que esse cara está vindo de onde? Ah, está ali? Espera aí, Vim, eu vim para cá, Olha lá, Está vendo o seu coco, tem mais ali? Ah, é um grandão, velho, Ixi, vamos lá, deixa eu fazer mais flechas aqui, Vamos fazer lança, lança, porque eu perdi minha lança, pronto, vamos lá, você é meu, vem, 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 Ah, está aqui, vem, 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 Agora aqui vira um custo avançado nosso né, a gente consegue viajar mais rápido. Deixa eu pegar aqui meus esqueminhas, vamos atrás do preço de sangue, é pra cá ó. Vamos ver se consegue passar ali, vai ter que retomar as pistas né, vou subir de novo aqui, ah tá, aqui ó, voltamos pra trilha, e agora tem que descer, ah tá lá embaixo, será que dá pra pular aqui não, descer então, é esse negócio, esse, volta não velho, desce, esse preço de sangue vai dar trabalho, ele tá subindo, eu não tô entendendo, vamos pular mais um aqui, deixa eu ver se dá, não vai cair não, ah tá aí sim, deixa eu ver aqui, a trilha leva pra cá, bora, investigue a área, a gente tem cobra aqui não? é isso, vai dar um jeito, senão eu vou encerrar ali, já dá um jeito, senão eu vou me encerrar, só, investigue a área, nossa, ali embaixo, bora? Caramba Ali é o cara Ixi, esse bichinho aqui é osso Errei Nossa Que cego, cara Ele tá lá ainda, eu vou catar ele Deixa eu investigar aqui primeiro Sobe aí, parça Vai lá Não, sai da frente Matou? Ih, pegar aqui, que esse cor aqui Da hora Vamos lá, parece que tá indicando pra gente em algum lugar É esse cara aqui, eu vou ter que investigar Aí, pronto, investigar Pelo menos de sangue mataram o campo Use o que vocês podem rastrear a gente Sabe, vambora Sai Será que vai dar trabalho pra achar esse cara? Sobe Será que um, deixa eu ver se eu já não tô cheio A madeira é maciça Vamos lá Cá Vamos ver se é que tá esse cara Lá embaixo, vou descer por aqui, será? Tá, vambora Sobe Chegando um ar estranho aqui Cadê? Onde que vai agora? Aqui dentro? Aí, última pista Descobri mais um lugar Ixi Vamos lá Deixa eu acender essa fogueira aqui Vamos acender Opa Recursos Deixa eu curar a fera aqui Que o bichinho lá do trabalho Cadê? Cadê? Tuxi Vamos descer aqui Caramba, lá embaixo Vamos lá Mano Tô agradecido Aquele dado do nosso amigão aqui Ninguém tem que seguir a gente Deu? Tá Nossa De novo, Carlos Desce meu Tem que seguir a gente Tem que ficar dando volta Que ele não consegue pular Opa, vamos seguir aqui. Pistas, pistas. Opa, o que é isso? A armadilha é uma trilha de sangue de presa de sangue. Vamos embora, vamos embora. Peguei fogo. Bom, está aqui, achei. Vamos para cá porque está mandando a gente ir ali. Tem uns camarada aqui. Encontre uma cama e descanse até o próximo 25. Opa! Cadê uma cama? Cadê uma cama? Opa! Durma até anoitecer. Durma até anoitecer. Opa! Vixe! Acendi essa flor nesse fogo aqui. Tchê! Tchê, até por aí já lá... Ixi... Aí, escuro! Ali! Tchê, atras de mim! Ixi, corre 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 corre! eu acho que é eu segura, segura deixa os caras se matando caramba deixa eu pegar minhas armas aqui nossa isso é um terror eu estou sem lança agora não sei se eu consigo fazer não sei não vem na minha segura 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 acho é muito forte cara caçando eu não consegui matar ele vem agora seu otário ele subiu aqui nossa onde ele vai ali ó aqui você é louco cara mais um mais um mais um deixa eu fazer lança cadê Tyr cadê Vamos lá de novo, cara, deixa eu achar um lugar pra me esconder aqui, mano, acho que dá, sobe, sobe aí, você não subiu aquela hora? Deixa ele aparecer, vou atrás dele, não sai do louco, olha qual barulho, ele vem e vira, hein, vai lá, arregaça aí, ó, 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 e aí, ah, não esperava, isso é louco, vai, vai, vacilei, olha aí, vem pra cá, vou fazer mais dois negócios aqui e já era, cadê ele? Será que ele não matou os caras, mano? Volta, volta, isso, vem, ele nem me viu, cara, vem aqui, filho, Cadê ele? Ah, isso me judeu, ok, vamos ver se vai voltar, ah, vou descer aqui, tô nem vendo, Aí, vem, 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 видим, ai, 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 pego ele, pego ele, nossa, eu não tô morrendo, cara, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Está quase indo para o saco. Deixa eu ver se ele vem. Meu colega foi atrás dele. Nossa, eu estava longe já. Já era, escapou. Você é louco, cara. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Vamos dormir de novo. Sai fora. Deixa eu curar o camarada aqui. Ele está ajudando bastante. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Vem aqui. O bicho está voltando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos curar a fera. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. Já é. Comeu o cara ali. Ele matou todos os povos dessa aldeia aqui. Nossa. Vamos lá. 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 Esperar ele vir, manda o meu camarada pegar ele e depois dar umas flechadas, já é. O negócio é tenso, cara. Cadê, cadê? Olha lá, tá vindo por trás. Cadê o cara? Bom, a gente vai ter que pular aqui, senão ele não vem. Ixi, veio. Falei. Era só pular. Vem agora, vem. Cadê? 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 Toma. 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 Fugiu. Voltar, voltar. Vem, vem, vem. Cadê? Não dá pra descer ela não, você é louco, não. Aí vai vindo. Aí, aí, aí. Vem. 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 Subi aqui, sobe, sobe. 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 Não subiu. Ah, não acredito. Cadê ele? Vai. Esponde, esponde, esponde. Pega, pega. Sobe. Não morreu ainda não. Ui, ai, ai. Errei. Nossa, mano. Vai, foge. Caramba, não consigo subir aqui, ó. Aí. Vem agora, dojo. Não pode não, não pode não. Fugiu, cara. Você é doido, cara. Que bicho forte do caramba, velho. Vou pular do meu aqui, tô nem vendo. Aí tem vindo, tá vindo. Vem. Errei, mano. Ó, mais uma. Agora tem que domar, será? Não, ainda não. Voltou pro covil dele, cara. Cacilda. Será que ele fugiu? Ele vai voltar? Pô, o coração fica... Nossa, milhões, cara. Me deixar armar essa armadilha aqui. Quem sabe ele não gosta aqui. A gente não tem mais nada. Vamos chamar ele de novo. Vamos dormir uma vez e pegar ele. Agora a gente consegue. Deixa eu curar aqui primeiro, nossa. Que tranco, velho. Que tranco, velho. Vamos lá. Agora é só esperar ele vir. Olha ele tá vindo já. Nossa. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Toma. Ai, põe, 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 põe. Morri agora não. É, põe, põe. 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 Vou esconder aqui, velho. Cê é louco. Corre. Corre. Não tem mosca não. Não tem esconderijo. Sobe. Aí. Fugiu, né? Pode pegar. Tem. Ai, caramba. Ele não morre, põe. Cadê? Agora é só domar. É isso? Põe. 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 Já era, moleque. Aqui, gatinho. Pronto. Isso aqui é nosso. Uhul. Caça do sábio preso de sangue concluída. Pronto. Cadê? Vê essa cara aí, velho. Que doido, velho. Mano, o bagulho deixou em choque, velho. Aqui, tô recuperado. Beleza. A gente ganhou alguma coisa aqui, no menu, no bagulho de recompensa. Opa, vamos pegar, pegar. Também. Tá, beleza. Já era. Que cara da hora, ó. Cara do lixão, velho. Ixi. Pô, galera. Beleza, isso aí mesmo. Vou ficando por aqui, então. Se você gostou, continue com a gente aí, beleza? Até a próxima. Valeu.